E sejam bem-vindos, meus amigos, ao recent traduzido Sunday Night Pay-Per-View Especial Hell in a Cell Estamos aqui para um especialíssimo Hell in a Cell, meus amigos, porque hoje vamos ter a grande desforra a grande conclusão da saga entre Undertaker e Brock Lesnar e vamos ter muito de que falar juntam-se também aqui o Sr. César e o Sr. José Paix Sr. César, muito tempo que não viemos aqui Então, está tudo bem ou não? Está bem E a mulher e os filhos, está tudo bem? Ah, não, não temos? Como é que é, José? Estamos mais ou menos, desde ontem Desde ontem, não é? Desde ontem, porque ontem estivemos os dois a fazer a reportagem no evento do CTW Centro de Treinos de Wrestling, Wrestling Rising Stars Conhecemos muita malta simpática o ambiente foi muito, muito fixe, muito pobre o Paul London de 5 estrelas o Kenzo Richards de 5 estrelas a malta portuguesa, o Red Eagle a malta toda a classe teve, recebemos muito bem por isso desde já, muito obrigado mas hoje temos que falar obrigatoriamente deste Hell in a Cell porque nos está aqui pelo goto e pela garganta a questão do Undertaker Pá! E a streak, pá! Sr. António, está tudo bem ou não? Boa noite, tudo dentro do possível Muito bem Temos aqui um grande evento para falar Aí está, grande, grande em que dimensão? Em que contexto? Conta-nos lá Não sei qual, mas vamos supor que eu tinha que comprar esta coisa não é? Se fosse a comprar, eu preferia comprar fracionado só mesmo para o mini-evento Não tentaste pedir, sei lá, umas prestações ao Millennium ou qualquer coisa assim, não? Para pedir este evento? Não, por acaso não trabalho com o Millennium Nem eu, mas olha, saiu-me Bom, temos que falar então realmente disto aqui hoje temos que falar muita coisa aquilo que eu também tenho que falar acerca do Undertaker e prometi no último Sunday Night Paper View que delegaríamos a primeira meia hora deste SNP às questões do Undertaker hipotéticos adversários inclusivamente para o Wrestlemania porque sim, aqui o cenário e a estrada para o Wrestlemania já começou a modos que porque os packages já foram vendidos eu sei que eu tentei comprar e ele vem com a porta na cara pronto e depois, de facto os bilhetes para o Wrestlemania vão ser vendidos agora em Novembro portanto, meus amigos para mim já é o Wrestlemania Season eu já tenho o meu lugar garantido eu vou lá estar e quero ver o meu Undertaker The Streak 21 and... Ah, está no verso Wow, oh 21 and oh porque esta besta quadrada rompeu-lhe a Streak e a Streak Tony Não vamos falar disso Streak não Temos que falar disso Oh my goodness Ah pá, mas pronto não tem que ser Mas sim, porque eu falava aqui desta primeira meia hora hoje vai ser um bocadinho mais curto vamos acabar por volta das 11h30 um quarto para a meia-noite no máximo porque à meia-noite a hora cá mudou mas lá continua na mesma portanto, à meia-noite começa o evento e eu quero montar o stamina lá na sala que é para vermos isto como deve ser por isso, vamos falar aqui primeiramente antes de falarmos do Undertaker antes de falarmos do Brock Lesnar temos que falar, Zé de uma figura igualmente incontornável que é a figura do show John Cena passa loyalty and respect que olha, vai prestar homenagem mas é ao sofá e à cama descansar um bocadinho e também à esposa também também tem que dar alguma atenção claro, tem que dar alguma atenção John Cena com o Podcast Challenge novamente exatamente o atleta dos Estados Unidos agora resta saber quem é que vai quem é que vai aparecer para fazer desafiar o Cena para o título exato estava por aí nos sites da estabilidade algumas algumas figuras apontam vários vários lutadores agora vamos lá ver eu vou ficar na expectativa de ver quem quem é que vai chegar quem é que vai chegar à frente exatamente César desde já prognósticos para o John Cena posso dizer desde já não sou eu muito bom de resto mas pronto como o senhor lá então nas suas nascidas nas férias exatamente acho que naturalmente deve deixar o título para que continue a selecionada longa exatamente até se tornar outra vez relevante o homem nunca deixou de ser relevante o título exatamente porque o título teve um longo caminho senhor António sim porque se não fosse o John Cena já tinha aterrado lá em baixo e a verdade senhor António é que o senhor John Cena tem ajudado e muito a trazer algum lustro àquele título e temos no entanto também o título intercontinental empatado portanto o que é que vai acontecer agora com o título não às mãos de John Cena mas às mãos de outra entidade qualquer de outra parte qualquer eu não quero ser perfeita da desgraça mas acho que vai mesmo cair no esquecimento pois porque assim não tirando de mérito ao John Cena a ideia que dá é que o título tal como está agora nos Estados Unidos está a preço por fios pois podem mudá-lo para outra pessoa pode ser uma grande surpresa que acredito que até não seja assim grande 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 surpresa falava-se principalmente no Samuel Ojo mas já deu a entender que já se deu a entender por uma notícia que se eu ainda há pouco o Samuel Ojo não vai ser porque tem acho que está a lado com o evento do NXT no próprio dia e a distância acho que torna impossível a viagem de um ponto para o outro mas pronto aqui é assim ou não relativamente à saída do John Cena de cena pronto vai fazer a sua moça mas acho que nenhum de nós pode queixar isto também não é motivo de festa mas é alarmante porque o homem já ali está há tanto tempo e não se queria ninguém para ocupar aquele lugar porque pode ser aquele que está na fila ou o outro mas o valor real não existe isso é que me preocupa aqui agora acho que ele se quer sair ou se quer parar vai estar no direito dele nada contra deu muito à casa teve várias lesões voltou sempre em grande ele agora a ser campeão dos Estados Unidos obviamente tem tido este papel de sempre dos desafios surpresa surpresa no sentido de deixar um adversário qualquer etc mas ele é que está é assim ele não está a dar vida a ele ele está a dar vida ao ou seja um balão de oxigênio ao título porque o título vai ser um adereço no pior sentido da palavra vai ser uma coisa de título intercontinental que anda ali pronto perdeu-se mesmo o sentido completo da história e do valor que esse título e outros deviam ter isso é que é uma pena no meio disto tudo para além do sítio do John Cena as coisas vão-se fazer notar para pior pois exatamente eu tenho uma sincera pena que no que toca aqui ao John Cena e a posição do midcard de modo geral é que bom isto já não é do midcard toda a gente já diz César que o Raw por si já começa a ficar um pouco pro-intragável eu próprio já começo a ser apologista de ver o Raw ou antes ou depois do pay-per-view porque estar a ver 3 horas de palha já custa o midcard então se não fosse o John Cena aguentar isto eu não sei como é que estaríamos o Kevin Owens está a fazer um bom trabalho dentro daquilo que lhe dão dentro do possível que é para chegar um bocadinho mais acima mas isto parece que andamos sempre para a volta do mesmo e das lendas e não sei o que e prova evidente disso Zé foi o facto das audiências terem deixado muito a desejar do último Raw e foi um Raw pejadíssimo de nomes potentes como o Brock Lesnar o Undertaker o Ric Flair o Shawn Michaels um Stone Cold Steve Austin e mesmo assim o pouco aumento que houve nas audiências não chegou para justificar aquela malta toda nem possivelmente o bilhete de avião sim realmente foi exatamente isso o Raw foi em termos de personagens e de pessoas dada a WWE foi previsto o Stone Cold como tu disseste e o Shawn Michaels mas mesmo assim eu também acho em tempo que o programa foi um bocado fraco ou seja abriu com o Stone Cold toda a gente e começou muito bem e isso lembra-me um Raw lembra-me um Raw mesmo a sério e depois foi aquilo foi sempre a cair por aí fora e não acabou e no final da noite com a entrevista do Brock Lesnar com o Stone Cold então isso foi escalabro para mim foi nós estávamos a falar disto César o podcast entre o Stone Cold e o Brock Lesnar foi uma oportunidade perfeitamente desperdiçada de ver dois dos grandes e duas pessoas uma delas já está no Hall of Fame a outra irá por uma questão de tempo certamente e foi uma oportunidade perfeitamente desperdiçada de esmiuçar um bocadinho mais e eu acho que nos habituaram desde já muito mal a WWE de ter começado o podcast do Stone Cold tão em alta com o Vince McMahon e logo a seguir com o Triple H que foram expectativas que obviamente já sabíamos que seriam difíceis de superar mas esta nada contra o Chris Sherrick eu gosto muito do Chris Sherrick eu acho que tem o seu estilo próprio é conversa pronto está ali um bocadinho na macacada e está ali na cavaqueira não há nada contra mas ver o Stone Cold chegar a esse tipo de nível com o Brock Lesnar a perguntar qual é que é o cargo favorito dele e qual é a música favorita dele e outras conversas da mena cavaqueira que se integram no podcast áudio não no programa para todos os efeitos televisivos lá está é mais uma daquelas coisas que parece que andam a descurar a qualidade sim no facto aquilo foi muito estranho tendo em conta aquilo que já se viu do podcast do Stone Cold que ficou fúrgios mas muitos fúrgios de lá sim tudo aquilo que já foi feito mesmo o podcast com o Atuaíto por exemplo achei um momento interessante exato o podcast aquele outro teve os seus momentos vindo é esse sim teve teve nada contra mas eu vou dizer realmente muita coisa que se podia ter esitado sim exatamente tive um bocadinho pena de ser mais um bem Zé mal aproveitado como já tem sido muita coisa nos últimos tempos não é para a coisa boa foi uma noite muito mal aproveitada só ponto final acho que essa temos que dizer se o Duna com o Vod de segunda-feira foi um todo o show foi um ponto baixo na história do Raw ou seja nada contra as lendas adorei ver as lendas de volta achei que a interação do Shawn Michaels com o Seth Rounds foi brilhante de um ponto isto de história não comecem logo a pensar foi lá enterrá-lo não foi enterrá-lo foi lá fazer a história do veterano contra o miúdo e se estás a inchar o peito deixa lá ver o que é que tu vales na verdade e eu gostei disso gostei dessa interação mas António parece que estamos aqui numa queda tendencial e eu não sei e não quero passar aqui a piada mas eu não sei se se deve de facto à velha idade do Vince McMahon em que ele já nem sente a segurança nos seus performers atuais e nos performers futuros aqueles que vão realmente aguentar aquela empresa ao ponto de dizer ok não não aquilo que vem do NXT deixa isso para lá e vamos continuar aqui a fiar nos velhos é que até os próprios velhos mais tarde ou mais cedo vão deixar de aparecer por uma questão óbvia da idade uma questão biológica não é? sim eu assim da entrevista do Brock Lesnar ao podcast eu aquela primeira meia hora achei surreal porque nunca pensei ver o Stone Cold a perguntar ao Brock Lesnar com um grande grau de interesse como é que é se gostava muito daquele artista de música como eu anotei e nos meus apontamentos esquecei realmente isto parecia um sketch de comédia e a comentarem se gostavam muito da forma como ele tocava e as letras e não sei o que é que espetáculo depois era a mostrar o carro ou melhor o Jeep que é o Jeep de 1978 que foi modificado no tour e não sei o que ou seja isto vale é o músico camp mecânica e eu assim mas onde é que eu estou metido mas o que é que eu estou a ver aqui isto foi a primeira meia hora disto foi uma coisa de loucos sinceramente isto parece que o Stone Cold foi domesticado foi no que pensei e aí está não está domesticado está 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 tu tocas num ponto perfeitamente pertinente e que eu já defendi no grupo e não só em conversa e não só eu acho que o Stone Cold foi particularmente produzido aqui Zé não há dúvida aqui eu acho que houve acima de tudo um medo tal do que é que o Brock Lesnar ia dizer porque o Brock Lesnar já se percebeu que ele não tem papas na língua se ele toca no assunto o gás vai e acabou ele he clocks in he clocks out ele deixou isso perfeitamente evidente que ele está lá apenas para picar o ponto e eles estavam com medo de tocarem qualquer coisa que os fizesse que o fizesse deixá-los mal vistos foi uma entrevista quer dizer foi uma conversa entre dois indivíduos que estavam em mais um pouco mas estavam a conversar sobre a vida particular deles os dois exato porque em termos de falar de assuntos mais diretos do wrestling do WWE ou eles assuntos disto ou daquilo ou do outro acabou por não não surgir nada não não surgiu ali um bocadinho nem sequer tocaram e aqui é importante de César não tocaram no assunto de Stone Cold contra Brock Lesnar não num podcast e de qualquer mas na Wrestlemania o facto de não terem tocado nisso deixa-me aqui à aberta o facto de a suspeita de deixa passar isto e lá para o Royal Rumble a malta começa a falar disto da Wrestlemania que é para ver se avança ou não eles guardaram isto guardaram este trunfo e se for esse o caso acho que até fizeram muito bem sim eles basicamente pegaram no assunto na gaveta não ficaram a chave exatamente não entra nem sai fica ali suscadito realmente foi foi bem visto acho que sim esse aspecto conseguiram ter a mesma situação exatamente exatamente aqui António estamos aqui a falar uma coisa que eu achei a mais importante de tudo na entrevista epá agora é que vai ser foi logo a primeira conversa eu entrei aqui também que era eles a falarem de irem à caça juntos para o Texas essa para mim é que foi a grande revelação da noite quando é que a gente marca aí um chute até as armas que usavam ou que iam usar hipoteticamente e que o Brock Lesnar está a usar para caçar repara era a dúvida existencial que eu tinha que espingardas é que eles usam para matar os animais celulares António eu peço imensa desculpa eu sei que tu habitualmente és um tipo bastante perspicaz mas falhou-te aqui a ironia óbvia a questão é que eles estavam a apontar para um chute mas é língua de código para chute interview quando é que a gente larga aqui o microfone da network e vai dizer assim daquelas acerca do Vince e dos podres todos mas estão diagnosticados não podem ali não podem quando estiverem a contrato com o grande W ali não podem pronto mas houve realmente destaques eu por exemplo eu gostei no que toca ao podcast do Brock Lesnar gostei de nós tínhamos falado disto ainda há bocadinho antes de começar a emissão dele falar um bocadinho mais das suas origens e da sua sensação de responsabilidade que lhe foi encutida daquele dever obrigatório acho que meia da manhã levantas tu vais fazer a tua vida de quinta e estás lá para cumprir esses deveres eu achei isso útil e informativo do ponto de vista de este é o Brock Lesnar como nasceu é a pessoa e integra-se também na personagem que acaba por ficar um bocadinho fundida tem exatamente essa foi a parte também que eu não vi há bocado conversar sobre isso que realmente ele mostra mais como foi criado e como foi criado como até como como maneira quem decorou da maneira como lutar como lutador como profissional do desporto e acabou por ser assim porque estava educado dessa maneira exato e aí foi parte digamos foi o bom da entrevista porque o resto como já foi não aproveitou praticamente nada mas essa foi parte eu gostei muito dessa parte e realmente um Brock Lesnar teve que batalhar muito para chegar a este ponto e esta vida da quinta da vida da vida rural deu o ânimo para dar aquela para ele conseguir chegar onde chegou e onde onde está exatamente aqui eu também quero falar de outras coisas que não só apenas de Brock Lesnar e de Stone Cold Steve Austin aqui a António porque temos que falar aqui realmente do resto do cartaz começámos aqui por falar na questão do John Cena e ficando um bocadinho aqui pelo midcard também temos que avançar para a questão já abordada muito à superfície de Kevin Owens e Ryback epá e isto mais uma vez tal como já aconteceu no Sunday Repair View do especial Night of Champions eu concluí logo à partida que o Kevin Owens ia ficar com o título porque sim aqui mantenho que o Kevin Owens António vai manter o título porque sim sim tem mesmo que ser sim e aqui o que me mete o que me mete impressão é que tirem o Kevin Owens estar ali agarrado de certa maneira ao Ryback porque senão nem um nem outro isto tem que tem que andar para a frente eu percebo queiram fazer render mas o problema disto que faz parte do problema maior é que a programação está tão fastidiosa que é mesmo quase impossível de comer aquilo de uma vez só em missão do Raw não vejo mais nada mas está a ficar impossível é assim eu não vejo a programação baseada nos valores que dizem das audiências isso para mim pode ser um reflexo e é um reflexo daquilo que se passa isso sem dúvida alguma mas eu já ando há muito tempo a dizer que aquilo está mesmo de uma maneira é que começou bem como o Zé disse começou bem entrou o Stone Cold mas o Stone Cold o que é que foi fazer foi fazer a plug ao podcast e chamou o Undertaker pronto e foi-se embora o Undertaker ele saliu mais laraxas veio o Brock Lesnar mas tudo muito achoso tudo muito achoso depois o Kevin já nem me lembro com quem é que combateu mas foi uma coisa foi com quem Mark Henry foi com o Mark Henry ganhou o Mark Henry bem mas eu fiquei impressionado com a popa Powerbomb que ele fez ao Mark Henry há que dar a nota máxima eu fiquei mas é um combate que tirando isso passa completamente ao lado por estar ali diluído no meio já de tanta coisa sem interesse mas pronto e depois apareceu o Ryback para atacar e não sei o que o Ryback perdeu contra quem? contra o Seth Rollins salvo erro tens melhor memória do que eu ah não é os apontamentos exato não agora não tenho apontamentos para verem o que é que eu estou a reter de tudo o que se tem passado a entrevista é que eu achei bem importante saber essas coisas da caça de carros isso para mim é que me interessa eu gosto de ouvir gajo de wrestling a falar disso mas sim rapidamente mas na questão do Kevin Owens para rematar realmente eu acho que ele aqui tem que ficar como campeão faz todo o sentido claro mas se querem fazer dele o main event ou alguém que possa subir ao main event de vez em quando para carregar o título principal tem que lhe dar outro tipo de prato já não pode ser o Ryback pois exato eu li uma notícia li ou ouvi o título que me deixou assim perplexo que o Ryback numa entrevista disse que tinha controle criativo mas está tudo bêbado controle criativo o Ryback sim sobre o que fazia só se for sobre a roupa pois deve ser ou sobre ler o livro do segredo isso acredito que leia quando quer isso não deve passar de boados muito sinceramente mas temos aqui que falar do Kevin Owens eu acho que o Kevin Owens apesar de tudo e lá está isto é aquilo que lhes dão e é aquilo que eles fazem o melhor que podem com aquilo que lhes dão o Kevin Owens tem mostrado um bom trabalho ao microfone como sempre mostrou o Kevin Owens nunca foi fraco ao microfone mas fica particularmente impressionado com a prestação que ele teve aos comentários em que ele se virou para um dos novos Rich Rich Brennan qualquer coisa assim mandou-lhe assim uma boca qualquer assim mesmo forte e tipo ok o gajo tem estaleca o Kevin Owens é alguém que eu volto a dizer e disse isto no último SNP é alguém em que se pode confiar para ter um futuro seguro porque é uma pessoa que vem da velha escola tem esta percebes tem esta prática tem este modo de operando e que é instigido antes de vir para a WWE percebes eu acho mais que o Kevin Owens não se dá acesso ao Kevin Owens se há alguns vão me pergredir mais um pouco eu acho que eles quando estavam no NXT aquelas velhas guardas como não já disse no caso tentaram cobrir um certo espírito da maneira como é que eles falam ao microfone mas também criando a maneira deles agora eles também têm que absorver isso e tentar fazer de maneira que consigam ser passar a maneira de falar e da maneira de estar e o Kevin Owens tem subido de grau esse patamar no caso de servir o título Unicontinental que está muito bem nele na minha opinião mas também está na altura de arranjar umas senhas e arranjar mais alguém para vir a trás porque o Rebecca também já chega e tem que acabar hoje sim, exatamente concordo ponto e também para subir a própria personagem do Kevin Owens exatamente ver se elevamos um pouco mais do patamar até chegar ao título exatamente César e António fica aqui a grande pergunta para quando uma unificação que me parece que me parece evidente entre o título intercontinental e o título Estados Unidos é assim no estado em que as coisas estão ontem já era tarde mas tem que ter eu acho que é assim se querem fazer uma coisa como deve ser eu acho que podiam começar a montar isto para essa unificação culminar na Wrestlemania eu acho que que era mais um mais um ponto de interesse para o evento porque é assim este evento e faz-me recuar um bocadinho ao a pay-per-view onde participou o Sting com o Seth Rollins isto é assim isto a mim dá-me algum receio a este tipo de pay-per-view porque antigamente teve a dormir que conseguia fazer para o peraí nós estamos a ouvir-te com algumas falhas estamos aqui a ouvir-me com o som um bocado estalado fala só mais um bocadinho e agora já vamos falar contigo a ver o que é que consegues fazer daí dessa parte aqui o António estávamos aqui a falar do título e nós estamos a falar aqui desta unificação dos títulos Zé o teatro dos Estados Unidos vai ser hoje penso eu e faz sentido que assim seja abandonado vai ser posto de parte alguém vai aparecer quer para pegar naquele título e das duas uma ou fazê-lo desaparecer que era o ideal feito das contas ou então utilizá-lo para outro efeito qualquer o que é que o que é que se pode fazer entre este título e o título entre o conteúdo porque é completamente é incomportável intragável ter dois títulos de midcard só um dos quais é que tem importância e nem sequer é o título que lá ganhou a história sim nós até já tínhamos falado isto há mais tempo António foi contra o set John Cena contra o set já tínhamos falado antes a história da unificação dos títulos de que é que eles apareciam faz mais do que sentido acho que está o o campeão dos Estados Unidos não está a ter aquele impacto só o John Cena está lá porque é o John Cena exato como todos nós sabemos e está na altura de agarrar nestes dois títulos e transformá-los num só e é que eu acho que essa é a maior parte mais importante disso porque senão nós temos que agarrar nesta gente toda e poder fazer qualquer coisa porque senão depois de ter no título deixa de ser irrelevante claro passando a ter só o título de campeão da WWE ser o único título em jogo e isso acaba por ser não ter qualquer tipo de nex nem nex exatamente passando aqui a voz também um bocadinho aos nossos amigos diz aqui o Nuno Bagadas Owens vs King Barrett isso era capaz de ser engraçado bom o King Barrett também é outro engraçado em que aspecto porque é outro também já está assassinado é rei não sei do que lembra uma música dos Metallica César King Nothing é o King of the Ring mais maltratado que eu já vi até hoje Rita Gomes diz Rita um grande beijinho aqui à Rita que ela não tem conseguido participar a credibilidade do Barrett neste momento é zero precisamente exatamente o André Duarte Coto diz Finn Balor ou Jeff Hardy porque o Ryback é para mim um verdadeiro IC Champ permite-me discordar André Duarte percebendo toda a tua boa intenção mas não concordo de todo aqui temos temos que resolver esta situação António a ver se conseguimos agora ouvir-te um bocadinho melhor porque isto também não pode ser não podemos ter aqui dois típulos em limbo e toda esta dinâmica tudo isto que se passa no WWE tem que levar uma grande lavagem não pode ser eles não podem estar a pensar apenas sazonalmente no que toca a Wrestlemania acho que eles já estão a perceber que com as audiências a descer e com o interesse de aminguar no produto de modo geral que é o que se vê às segundas-feiras isto eles têm que dar uma grande volta e uma grande lavagem têm que deixar entrar caras novas têm que deixar os aparelhos dar as suas boas ideias e trazer algum do seu contributo do NXT para ali e fazer efetivamente algo que seja benéfico porque senão de outro modo é apenas eye candy eles aparecem têm umas entradas bonitas têm as músicas sonantes têm um visual engraçado fazem umas palhaçadas mas depois há muito pouca substância que aguente aquilo António sim eu continuo a dizer já disse aqui várias vezes já falámos várias vezes neste ponto específico para mim a programação semanal tem que diminuir exato tem que diminuir porque porque há aqui muitos processos que eu não que nada como empresa na parte criativa não funcionam e o facto não funcionar em mente não faz muita confusão porque ou bem ou mal o tempo da atitude era ouvir-se o professor e o S.F. era a fazerem a parte criativa de um programa só ou tinha duas horas e faziam ou seja tinham ideias suficientes para alimentar grande parte do roster e ideias semana após semana ditas frescas obviamente mas também num contexto adverso que tinham que ter ideias frescas e com impacto suficiente para não só terem uma programação de qualidade para a base de fãs que tinham a assistir telespectadores mas também para conquistar o que a concorrência tinha hoje em dia não há o fator concorrência mas parece que se quer estender a programação por um número de horas infindável é que não é só isso é que nós em televisão obviamente são as 3 horas de roda mas por exemplo quem vai à arena tal isso calhar 4 ou 5 porque aquilo não é só boa é muita coisa isso deve cansar de certa maneira quando tens horas em televisão também cansa e depois a própria programação por exemplo o rote corre uma velocidade tão lenta tão lenta tão lenta começa logo com aqueles 20 minutos de promo ali a massacrar o juiz de uma pessoa de ser usado de outra maneira porque já sabe que naqueles 20 minutos deve para fazer se calhar um ou dois combates e uma conversazinha ali só para apimentar a programação e depois então ir fazendo as coisas e com esta quieta de audiências a própria USC Network se calhar vai começar a perceber que isto não é mais que dá mais é menos que dá mais claro exatamente pelo menos porque assim enquanto e aqui vou dirigir ao Zé enquanto eles continuarem com este volume de horas mas com um volume e uma quantidade que não dê resposta ao volume de horas que eles têm eles têm uma casa muito grande assim que é para encher com isto mas isso não há melhor dúvida quando eu tenho não confumo ver em direto vejo mais tarde há partes que faço literalmente um fast forward o que é que não é interessante não é o menino eu vejo eu vejo no volume sei que ele mora e meia não estou para ter três horas tenho mais que fazer com a minha vida é uma coisa impressionante como é que nós vamos botar um show vamos logo com 15 minutos do set rolling a dizer baboseiras por exemplo eu tenho começado com 15 minutos a mal que está ali para cá é para ver a ação exato eu até concordo que possam haver histórias mas uma coisa mais bem construída mais substanciada que não se esteja a ver agora o Tyler Breeze o Cesar a entrar no Smackdown e já estás a pensar bom este é o outro Dead Man Walking mais tarde ou mais cedo também corre com ele o Adam Rose o Adam Rose entrou por exemplo e ele entrou e agora o que é que você acha com o Adam Rose? já se esqueceram que ele existe agora entra como versão party pooper do Adam Rose quem se importa confesso que tenho que me esquecido dessa criatura é natural não lhe dá um relevo pura e simplesmente que cumpriu o problema é que eles depois correm o risco de estragar pessoas com talento exatamente o trabalho feito o Neville por exemplo mas temos que falar também aqui não só das pessoas com o trabalho feito na questão do Neville muito bem apontado mas aqui também a Charlotte que o trabalho de Charlotte para mim tem estado muito mas muito lá em cima é digna sucessora do pai porque está ali a fazer um trabalho perfeitamente invejável sobre o qual as meninas podem basear ao microfone então é excelente tem assim uma entrega tem uma performance excelente a nível técnico de execução a nível de personagem aquela mulher está tão bem conseguida a personagem e ela por si é uma performer tão boa que se eles se espetarem com aquilo não sei não sei o que faça do ponto de vista de fã nem tudo a mim há mais coisas para ver já chegou a Netflix a Portugal não é? está aprovadíssimo ainda não vi ainda não soubescredido mas há muita coisinha e a televisão hoje em dia está cada vez mais inundada de coisas para ver se não for para ver o Raw vou ver outra coisa gosto muito mas tenham acesso à paciência guardo-me para as coisas mais especiais tipo WrestleMania vai ser inevitável no entanto há aqui a que apontar César que várias derrotas em pouco mais de um mês antes de um pay-per-view e enquanto campeão também não me parece lá muito proveitoso às vezes a gente fica a pensar o que é que esta gente anda a pensar pois que raio de booking é este pois é porque parece que tiraram o título à Nicky Bella que é para depois meterem a Nicky Bella a ganhar e avançar não avançar para outra pessoa qualquer não teve já vai ter a sua rematch agora não é? não percebi muito bem o que é que anda para ali aliás nós vimos outra situação do NXT as histórias foram todas bem constantes até chegar ali àquele ponto tinha que ser em que a Charlotte e a Beck tinham que sair basicamente e as histórias do título até ficou bem agora chegamos aqui a esta parte e ninguém percebeu o que é que vai ser ali eu verdade seja dita César que eu tenho curiosidade para ver a questão da Page porque acho que a Page aqui é um aspecto interessante a observar o que é que vai acontecer aqui com a Page no meio desta salganhada toda vai dar uma olhada vai dar uma olhada vai dar uma olhada pois não está o mundo que tem se apoi de outro tipo e em relação a esta defesa de hoje não tem a acontecer hoje se quer nós fazemos com meses e meses do título das giras a ser defendido no Raw nesse SmackDown com o título a ser mantido porque não claro matéria-prima não falta lá agora matéria-prima não falta lá agora pois não é uma questão de aproveitar não é? penso eu é como César Riz SmackDown Raw para que quem manda um combate de vidas podia ser minimamente interessante com uma história minimamente interessante com esta coisa pois a ver vamos aqui António a noção que se prende mais o sentimento que se prende mais e também daqui este nosso relativo vazio há várias coisas que podemos falar é que eu sinto que este pay-per-view é todo ele gira todo ele à volta de um só combate é que nem um combate como o Seth Rollins contra Kane essa rivalidade tão bem conseguida ou não que é pelo título da WWE é que nisso nem isso puxa como chamariz e é perfeitamente triste ver o título da WWE ser colgado não em segundo mas de facto em terceiro lugar no paradigma geral das coisas como é que o título da WWE tem tão pouco interesse que quando aparece uma promo as pessoas não ligam porque já sabem da história e o quão mal conseguido está a história era aí que eu queria chegar é porque este pay-per-view para mim é alarmante porque o único ponto que me faria comprar-lo se pudesse comprar-lo fracionado era só para ver o combate entre o Brock Lesnar e o Undertaker porque de resto realmente nada nada me interessa pela maneira em como tem sido montado o pay-per-view como está a programação como estão as próprias histórias só mesmo o combate do Hell in a Cell entre o Brock Lesnar e o Undertaker me dá interesse em ver mas também tenho as minhas reticências que combate é que poderá ser porque estamos a falar que este pay-per-view é o Hell in a Cell não é um pay-per-view propriamente com história ou que as coisas aconteçam para haver aqui um valo de face nas coisas e como as coisas estão a ser feitas é sim o pay-per-view pode nos entreter pode ser agradável ou não sei o quê mas duvido muito que as coisas aqui mudem para se começar a ver que vão melhorar eu tenho medo realmente deste combate do Brock Lesnar com o Undertaker por ser neste pay-per-view é que é que assim é que estão a dar um main event para o WrestleMania praticamente num pay-per-view de palha só para o justificar sim, exato exatamente porque se não for este main event nada é exatamente isso é que é assustador a WWE com tanto talento que tem e tem agora a minha crítica é que não está construído está a abandonar isto de uma maneira em que temos que comprar um evento porque somos fãs e gostamos e gostamos de fazer parte do produto por assim dizer daquela comunidade mas que é só um combate para nos fazer ver aquilo tudo e nós pronto vamos achar piada a uns menos a outros mas é é um vazio que há de substância mas há conteúdo para ser trabalhado e nos entreter e fazer-se falar é porque nós estamos aqui basicamente a reunir de mês a mês exato não é que isto seja uma alegria de mês a mês mas é uma alegria porque nos damos todos bem e falamos regularmente durante a semana a nossa união aqui é mais para falar de wrestling ou de sports entertainment conforme quiserem chamar ao wrestling pronto é sempre wrestling mas o produto dequeiu tanto que podemos estar realmente um mês sem estar a falar todas as semanas a fazer um programa porque não acontece nada para encher claro exatamente nós aqui mesmo neste pay per view obviamente temos coisas para falar mas é realmente o combate mais importante que é o Brock Lesnar com o Undertaker e um ou outro acontecimento que se tenha passado porque o resto do produto não cria conteúdo com substância suficiente para ser falado para ser debatido para nos fazer pensar debater não é coisas tão banais que nós até nós e pessoas com menos tempo disto e que se calhar com menos conhecimento como as coisas funcionam começam a conseguir perceber dando-te mão tudo o que vai acontecer porque as coisas estão de tal maneira previsível o grau de previsibilidade é muito grande mais do que deveria ser e nós às vezes até nos espantamos é como é que dentro da previsibilidade ainda fazem qualquer coisa mas pronto é mais isso aqui também temos que falar obrigatoriamente de Roman Reigns e Bray Wyatt António começando por dia rapidamente temos aqui Reigns que realmente tem mostrado algum do seu melhor trabalho de microfone até agora eu gostei imenso da promo que ele fez sentado cara a cara com o Bray Wyatt porque acho que mostrou ali um Roman Reigns um bocadinho diferente daquilo que a WN nos tem habituado e eu estou convencido que lá está a questão de o colocarem na Wrestlemania foi perfeitamente atroz se me terem a ganhar o Royal Rumble não lembra oh menino Jesus estes anos na WWE os últimos anos têm sido assim uma coisa para deitar fora no que toca as coelhas para o Royal Rumble no entanto eu acredito que daqui a uns anos o Roman Reigns possa ser um vencedor do Royal Rumble mas daqui a uns anos perfeitamente legítimo para depois ir ao main event da Wrestlemania sim é assim eu também gostei da promo gosto do trabalho que ele está a desenvolver pronto tem-se esforçado e tudo não que eu achasse que ele antes não se esforçava eu achei sempre foi que começou a ser empurrado tínhamos que o aceitar à força e isso é que nós fãs e a grande maioria não aceitou de bom grado agora esta rivalidade com o Bray Wyatt a mim também não me diz nada infelizmente porque a maneira como estas rivalidades são perfeitas muitas vezes não obedece a nenhum critério que possa dizer não tem pés nem cabeça não tem pés nem cabeça e por muito que os dois intervenientes estejam ali a fazer uma boa representação isso depois cai em saco o outro porque lá está a envolvência daquilo não diz nada aos fãs a gente lá acha piada e depois não se percebe porque é que o Lionel Barroso está sempre lá metido porque é que os outros suedes também estão sempre metidos está bem que são facções mas isso abafa um bocadinho o que é que cada um deles pode ser individualmente que é no fim de tudo contas aquilo que a empresa deveria estar interessada exatamente acho que o Brissab perfeitamente não pode viver de um roster de tech teams nem de facções nem de combates de vivas com tech teams a toda a hora pronto tem que haver ali a ação de singulares sempre foi a parte principal do wrestling acho que isso não mudou nem em termos de consumo exatamente vão ter um combate de tech team ou uma facção para desanuviar e para mostrar algo de diferente agora isso é uma exceção não é regra é só esse o meu problema com este tipo de rivalidades e depois não é a história é que aquilo é a história ausente de história pronto estão ali porque sim é fácil passando aqui passando aqui a voz também aqui ao Scherzeg está muito caladinho aqui no meio disto tudo tu estás muito observador e estás pensativo acerca destas questões não estou a ver o António e não só de Bray Wyatt sabes que ele gosta de aprender comigo é exatamente nós temos que aprender com toda a gente exatamente e a gente quem sabe nós aprendemos uns com os outros estamos a pagar o António o António há que tirar o chapéu que é um problema uma enciclopédia de apontamentos é o Wikipédia exatamente estás a dizer isso por causa daquele gordo do futebol bem não da quem? do quem? a parte que vocês não sabem ainda anda lá com isso temos mais que fazer vá rapidamente diz lá do Bray Wyatt para mim eu continuo a dizer o Bray Wyatt é um elemento valioso para mim faz umas promas espetaculares embora o Reigns nesta última tivesse estado um degrau acima do que aquele que normalmente costumava estar e com poucas situações tem que haver um combate singular e esta rivalidade feita-me assim um bocado estranha exato mas eu continuo a achar tanto um como o outro estão a perder algo cada um na sua maneira de estar na maneira de ser com personagens exato eu só espero bem que o Bray Wyatt não se perca no meio deste combate final com o Roman Reigns que isto seja que o Bray Wyatt esteja postulado espero-me sinceramente depois esse postulado não me soa muito bem de repente talvez seja reencaminhado sim o postulado para mim é encostar à boxe sinceramente eu acho que vai se encostar um bocadinho à boxe espero que não César o Bray Wyatt o Bray Wyatt é um dos talentos neste momento que precisa de mais apoio da parte da WWE o Shawn Michaels disse em entrevista que ele olhou para o Bray Wyatt ele disse mesmo e eu vi tu contaste-me disso e eu fui ver ele disse neste momento desta geração o Bray Wyatt é o novo Undertaker e nós andamos a dizer isto há meses quem? mas ninguém nos ouve a gente fala 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 mas ninguém nos ouve ainda eles ninguém eles não sabem que eu existo agora já começam a saber mas o Bray Wyatt está muito mal a aproveitar tenho medo daquilo que pode acontecer tu agora disseste isso com apontação à telenovela tenho medo e de cair da voz e tudo mas é verdade eu acho que aqui o Bray Wyatt tem que ser bem tratado porque António o Bray Wyatt está rapidamente a ser suplantado pelo mais recente Braun Strowman como uma figura de destaque porque agora nós estamos a ver as promos e os packages os Wyatt Family estão a ser construídos à volta do muito mais imponente fisicamente não sei se mais com mais vai lá mais estrada para aquilo com mais balanço mas a verdade é que o Braun Strowman é uma figura perfeitamente imponente que é o sonho molhado de Vince McMahon a qualquer dia e noite e vê-se perfeitamente em quem é que eles estão a apostar ali como figura máximo dos Wyatt Family sim e isso para mim é preocupante dentro do contexto obviamente porque o Bray Wyatt fica esvaziado é isso para mim eu sinto que ele fica esvaziado não só por esse novo elemento que realmente logo a começar pela parte física eclipsa qualquer um claro e depois também fica esvaziado porque está está numa rivalidade com o Roman Reigns e todos nós sabemos e sentimos o Roman elevá-lo mas o Bray Wyatt também precisa de ser elevado porque senão ou então façam algo que para nós fãs nos diga imediatamente e inequivocamente que não querem saber do Bray Wyatt para mais nada claro exatamente a não ser como uma espécie de adereço para fazer então sair como figura de prova da Wyatt Family o novo o novo o novo o novo o goribu que está lá como como besta quadrada mostrem aos fãs que é isso é uma pena o Bray Wyatt estas rivalidades porque realmente a evolução tem sido zero tem tempo de antena tem agora isso serve para alguma coisa não infelizmente não serve é o outro que não sai do mesmo registro ainda não o validaram com o título ainda não lhe passaram mais para a mão mais nenhum cartucho para a mão do que aquele que ele já tinha sim ele está sempre a chegar com o mesmo com o mesmo baralho por assim dizer está sempre à volta do mesmo é que está de tal forma à volta do mesmo que isso começa a tornar tão cansativo de ouvi-lo sempre no mesmo registro de não chegar neste caso vou dirigir aqui ao César durante a Attitude Era e eu detesto ser saudosista mas aqui é um exemplo para estabelecer um contraponto na Attitude Era nós tínhamos alguém como o Kane que constantemente estava a subir de patamar e a chegar a novos objetivos e a novas fasquias ou punha ou punha fogo no Jim Ross ou tinha ou era suspeito a mesma vítima de necrofilia para quem não sabe depois vai ver no dicionário que eu não quero explotar tivemos várias chama-se Character Development coisa que com o Brian Wyatt não há nunca lhe deram um só título nunca fizeram nada com ele nem o título de Tag Team quem é o título de Tag Team foram o Shield toda a gente ganha hoje em dia e ele não nada como é que é tecido perguntas bem perguntas bem por isso Zé Brilweb vai ser um problema que eles vão ter que resolver muito rapidamente e será mesmo um problema ou é mais um problema para nós do que para eles depois deste combate se Roman Run ganhar eu tenho algum receio que esta própria história da The White Family seja posta assim quando o Roman Run exatamente tem esse seja ali o Roman Run de Ian Ambrose que ela seja posta mais no elevado e esta própria do Brian Wyatt seja posta assim um pouco mais sim em plano secundário e afigura-se 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 e é como a gente nós gostamos do Brian White com boa personagem e o Sean Michael disse aquilo eu fiquei lá sim vindo o Sean Michael eu pergunto-me o que é que esta geração César às vezes o que é que a geração antiga aquela que nós acompanhamos o que é que eles olham para isto e em privado o que é que eles pensarão do que está a passar agora eles provavelmente pensam a falta de ideias com esta geração exatamente e o que me espanta é que nunca o número de criativos foi tão grande e a qualidade esteve tão baixa pelo menos na minha temporada se assim quisermos dizer como fã de wrestling que eu já vejo desde os meus 13 anos mas muito mais acerridamente desde 2004 a altura em que comecei a trabalhar com a WWE portanto é que a vida de que mais não é menos não é mesmo é que mais não é mesmo menos ou mais não é mesmo mais neste caso por isso eu estou curioso para ver o que é que vai acontecer com o Roman Reigns e o Bray Wyatt eu estou convencido em última análise que neste combate vai ser Roman Reigns o vencedor porque o Bray Wyatt está António está olha bom ele vem não se sabe de onde vem de um mundo sinistro qualquer mas está com nada à extinção infelizmente porque é uma pessoa que tem tanta mas tanta promessa toda a gente que lá está possivelmente em termos de do pedigree que ele tem do jet que ele tem deve ser o que mais destaca e no entanto é como se não lá estivesse basicamente o Bray Wyatt conseguiu fazer uma inovação que é um jobber com um personagem de main eventer exatamente mas eles têm inovado muito ultimamente mas não é para melhor infelizmente pois é criaram um jobber e deram-lhe um jobber que é preciso um montador que não precisa de nenhum tipo de personagem nem de finisher que é um jobber mas eles deram-lhe um finisher e deram-lhe e uma stable com a main event também mas pronto eles lá devem saber melhor do que eu o que é que andam a fazer olha como é que a minha equipa de 20 titulares criativos só consegue fazer isto isso é que é estranho é alarmante mas a questão é que o funil o funil que é isso que se trata é todo o mesmo Zé o funil é o Vince McMahon aqui simultaneamente respondendo à nossa dúvida existencial é que como é que tantos criativos não resolvem não resolvem porque enquanto a palavra máxima vier do velho aquilo não sai de ser para torta eu acho tipo que aquilo deve ser tipo esta ideia espetacular vamos fazer um combate ele olha para aquilo não exatamente ele deve ter assim vários caixotes aquilo deve ser tipo agarrar agarrar deve ser assim uma gaveta daquela good ideas depois um caixote enorme bad ideas tem uma postinha agora você vai fazer isto muito bom acho que deve ser basicamente isto olha e com isto eu tenho uma coisa a dizer new this sucks new this sucks certo? moving on mas temos que falar disto new day contra dully boys já que não estás aí perdido na palhaçada vou falar aqui com uma pessoa séria diz-me coisas uma pessoa séria eu não quero enganar ninguém com o fato de ter óculos não não até ficas com um ar mais intelectual não neste caso não estou a torcer pelos dully boys é pá então mas aí por acaso está guardada neste momento se não tinha aí um bocadinho de fita cola branca assim à volta de papel porque apesar de às vezes eu me perder um bocadinho no conteúdo diz-me o que eu acho que o meu menino tem assado e acho que no fundo é isso que eles querem fazer e é isso o grande curiosamente é esse o grande problema não é? é é que eles são rio exato porque é que estão a fazer palhaçadas à face é esmiuçando e especialmente para a malta nova vez ideia base de um rio é ser o mais nojento e execrável e mais é possível é tudo que ele faça mete nojo e enraivece e não devia fazer um face agrada à multidão é esta a ideia base por trás de um face portanto como é que nós temos aqui uma equipa que supostamente é rio a fazer as chamadas antics de face pois questões existenciais não é? António isto cansa-me o meu cansa-me mesmo eu já estou farto desta rivalidade e é só eu gosto tanto da sinceridade do António mas tanto não é pá é que eu é que lá está vieram foram buscar os os do Livois para isto sério é o melhor que podem fazer com eles pois é é alarmante onde é que andam as outras tech teams não andam não há pois não sei é bem eu sinceramente eu não percebo como é que um roster tão grande uma equipa criativa tão grande não se consegue nada é isto é que é que é alarmante está lá tudo para ver conteúdo eu sinceramente não não percebo não sei se é o Vince o que é que se passa com o homem se é mesmo só ele é crise da terceira idade eu já ia dizer da minha idade mas não neste caso é da terceira idade eu percebo isso e eu também concordo com isso mas aqui é que assim aquilo é uma empresa é cotada em bolsa tem acionista os acionistas também certas é que recebem a informação das audiências e disso tudo algum tipo de feedback mais ou menos independente para perceberem se o produto está com com pujança ou não claro eu acho que é perfeitamente perceptível para o mercado interno lá nos Estados Unidos que o W8 está a perder pujança e eu como acionista ficava logo com as sirenas ligadas e tinha que logo ter uma reunião com o homem e perguntar o que é que se está a passar e como acionista até queria saber como é que funciona o processo criativo não era só questão de chegar ao fim do ano e receber a comissãozinha não como é que isso funciona porque a malta parece estar a que achar que aquelas histórias não têm pés nem cabeça até umas quantos gajos é cá a fazer histórias e tipo se ele me dissesse são 20 e tal eu metia as mãos à cabeça e dizia mas se são 20 e tal eles só fazem isto pois exatamente acho que eu sou o que 20 e tal viram nada não têm ideias não têm pois é que isto lá está como é que 20 e tal pessoas não conseguem ter ideias pois exatamente enfim mas eu quero falar de um assunto que me anima bastante mais e que neste momento estamos a ouvir espera é tão bom oh 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 isto a plasma a alma não é Zé isto espera go sim tu também tens timing para falar não estava aqui a ouvir a música e é Undertaker exatamente Undertaker Undertaker onde é que está o topo do ecrã está aqui está acima portanto está acima está maltratado ultimamente tão maltratado especialmente no SummerSlam que eu não percebi a decisão criativa lá está a criativa criativa eu já fiz bonecos mais engraçados que aquilo de criativa de fazer de obrigar o Undertaker a um ou menos ui do outro ao expliquei-me ou não qual é o nome do pegas pronto ninguém decidiu o ângulo que foi depois vemos o Undertaker de desistir e depois afinal não isto César resume-se a uma ideia muito simples eles queriam à viva força rentabilizar o fiasco da Wrestlemania sentiram que a malta ainda estava desgostada com o que aconteceu quiseram criar para o SummerSlam um ano e meio depois e se calhar até estão em forma então bora lá ter mais um combate mas não não há duas sem três e por isso não podíamos pôr o Undertaker simplesmente a ter uma desforra simples não tinha que haver ali uma porcarizinha qualquer para justificar o terceiro combate que a terceira é que é de vez na Wrestlemania não na Wrestlemania não pode ser porque já tivemos na Wrestlemania 30 Undertaker com o Brock Lesnar mas vocês também já tiveram Rock contra o Stone Cold e você tem duas Wrestlemania seguidas não há problema pronto por isso criaram o Bell Do e estamos nesta nesta contingência na verdade como é que como é que se usurpa o personagem que é o Undertaker o homem fazia uma coisa daquelas onde eu eu há poucas personagens sagradas exatamente os Undertaker são novelas sem dúvida concordo completamente contigo não tem sentido nenhum Zé não tem sentido nenhum aquele combate aquele combate foi um árbitro o outro faz step alto o outro o outro o outro o outro o que é que foi aquilo pá que é que foi aquilo eu não consigo até hoje desde o Wrestlemania daquela época eu não consigo perceber por que raio é que estão a fazer isto é o Undertaker deixando-me explicar quando os céus caí eu tive 20 e tal portanto é o que acontece quando 20 e tal pessoas têm um nó no céu muito bom eu acho que foi mais foi quando fizeram aquelas 20 e tal folhas houve uma pessoa que fez assim as folhas todas e meteu uma uma por cima não vocês agora estão a ver esta exatamente também concordo ponto exatamente ponto o Undertaker personagem entrou falando assim qualquer fã do wrestling e toda a gente viu pelas pressões na Wrestlemania diz faças o que quiseres isto já foi falado és a Wrestlemania já ias o Undertaker vai ganhar exatamente e enchias mesmo que durante o combate houvesse a ameaça de não ganhar mas ganhava na mesma e metias e metias fosse preciso 40 mil pessoas 50 mil a vibrar e era milhões de dólares milhões de dólares every single time isto é um ponto assim agora se eles fizessem uma revenda durante um ano o Brock Lesnar até chegaram um Summer Slam o Undertaker perdeu alguma coisa qualquer a malta comia comia isso literalmente isto acho que é a palavra assim pessoal ah viado perdeu pronto para o Lesnar e coisa no Wrestlemania nunca e isto foi um pecado mortal todos os peritos foi um pecado mortal tudo que fosse insiders da indústria mesmo na América ligados à WWE todos eles que tivessem um bocadinho de tempo de antena uma entrevista para se pronunciar acerca do tema diriam que o Undertaker nunca iria perder numa Wrestlemania eu acho que foi um pecado mortal tanto para as audiências ele tinha que perder ok ele tinha que perder mas isto é mais dois ainda está no fim é que nem sequer que tinha que perder a Trish Stratus eu volto a dizer este exemplo ela não saiu como campeã porque lhe prestaram essa homenagem e custou alguma coisa não teve um excelente combate acabou venia dela e está a andar stage left o título fica aí vocês desenrascam seu bom dinheiro exatamente exatamente é Deus e boas festas e o Undertaker António passando aqui o António está com um ar tão profundamente desiludido e desanimado com isto António tu não vais ver isto em direto está-me a aparecer acho que vais guardar para ver amanhã eu vou eu vou ver amanhã é logo não porque é assim eu não estou para estar acordado para ver estes combates antes que não me interesse para nada porque depois eu vou estar a ver o combate do Brock com o Undertaker com medo de qualquer palhaçada que façam porque isto é um pay per view que me pede isso apesar de ser um rally na série pode acontecer alguma palhaçada e eu quando foi o SummerSlam eu disse que achei aquele aquele fim de combate não só pelo fim em cima mas também por aquele elemento do árbitro estar ali como figura do combate o árbitro tem que passar completamente despercebido ao combate eu testo essa cena até certo ponto ainda mais no combate desde que isto não deve acontecer do árbitro ter qualquer tipo de influência naquilo não pode ser sim exatamente é um pecado é um pecado mortal e eu tenho imensa pena que eu não quero ser aqui demasiadamente pessimista mas eu espero muito bem é pá a sério porque já fui desiludido uma vez e de maneira muito grande como fomos todos quando o Undertaker perdeu na Wrestlemania deixem-nos sair por cima deixem-nos sair por cima deixem-nos ser por frente da desgraça então vai haver merda passando o bom português não é pronto exato acho que não sei às vezes é aquelas coisas que a gente está a olhar e já está a ver já estás a ver não é já estás a ver não é a luz ao fundo do túnel é a mesma escuridão ao fundo do túnel exatamente é que até por cima nenhum daqueles deixem-me a marca de batom muito bom algo algo subanatural me diz que que o Dark West não está ganhando o combate não sei porquê opa cala-te não diz nada de jeito estou a brincar estou a brincar não é que ele vai there's a disturbance in the force eu percebo eu percebo isso assustei agora agora foi onde registra então tá bom ironicamente acho que como todos sabem também sou também sou um grande fã do Andertébio somos todos aqui todos exato tudo aquilo que ele deu tudo aquilo que ainda dá e a verdade é que olha esquecem da minha infância também o César não estás pigadote o António hein está saliente goste goste mas vamos deixá-lo acabar de falar porque ele tem aqui uma coisa pertinente a dizer diz César pois vocês começam a falar isso desculpa apesar de tudo aquilo com o Andertébio já deu lá de casa e ainda dá na verdade é que o Andertébio é sempre um seu nariz exato basta ver as últimas veste o Andertébio que ele aparecia ali do nada a gente já sabia que ele ia para aqui de certa altura exatamente o Andertébio a gente faz aqui as contas e tal semana e tal semana e ele aparece ali para cá que coisa depois não vai salmão e vai lá e está feito exatamente e a verdade é que embora todos sejamos grandes todos fãs do Andertébio a verdade é que neste momento já perdi tanta fé nesta nesta história toda sim já estás espera que acabe é de um tiro animal como diz o António é isso e parece-me quase lógico que o Lesnar vai ganhar eu aglutantemente vejo-me obrigado a concordar aqui com o César porque apesar de eu não o querer a verdade é que traçando desde já um trajeto para o Brock Lesnar daqui para a frente eles ainda querem aproveitar obviamente os últimos anos que o Brock Lesnar tem para dar à casa e não aonde ser muitos mais já se percebeu e ele deixou perfeitamente evidente na entrevista com o Stone Cold que ele está lá para marcar e está lá para picar o ponto e está lá mais uns aninhos para ganhar uns bons cobres para alimentar a família e as vaquitas e põe-se ali a andar para fora não é? o Mark Calloway já sabemos que está em mais do que a final para mim o grande pecado aqui é o Mark Calloway ainda estar lá o Mark Calloway enquanto performer enquanto atleta eu até percebo que ele gosta de fazer aquilo ainda e tenho uma paixão por fazer aquilo mas António a verdade é que o Mark Calloway na Wrestlemania 28 que eu testemunhei que era o 20 a 0 contra o Triple H no Hell in a Cell com o Shawn Michaels como árbitro que era alegadamente supostamente e anunciadamente the end of an era devia ter acabado por ali ia-me fazer muita falta como fará quando chegar a altura de ver o Undertaker ausente e de não ver o Undertaker no Wrestlemania porque este dia não nos enganemos vai chegar mas que fosse ali saia em grande há aqui uma personagem completamente fora disto dentro da música que suicidou-se o Kurt Cobain deixou claro uma mensagem que apesar de eu não concordar com o estilo de vida com o que lá levou ele disse uma expressão que eu acho perfeitamente pertinente para aqui é melhor de se cair do que de se cair e aqui António aquilo que eu sinto é que o Mark Calloway já devia ter pegado nas botas e encostado à boxe e pronto e era uma WLS do Undertaker era mas este dia vai chegar na mesma ao menos que chegasse com o Undertaker num estado perfeitamente impecável pois mas aqui o problema que nós todos temos como fãs com isto é que ele a sair agora já é uma porta muito pequena não é a porta que lhe deveria estar destinada não é o grande portão que se vê inclusivamente aqui nesta nesta própria t-shirt não é? Exato porque o triste nisto tudo é que nós fãs é que temos respeito por ele exatamente é exatamente isso quem deveria ter em primeira linha respeito por ele não teve quer se gosta ou não seja uma decisão legítima ou não agora porque é que ele tinha que perder eu não consegui compreender até hoje ainda não me entrou na cabeça a razão sou capaz de concordar um bocadinho com o Brock Lesnar quando ele diz que acha que ele também era o mais credível para o fazer em termos de porte físico acredito que sim mas também ele era um part-timer claro por isso bom por aí exatamente para mim foi logo o meu primeiro ponto de contenção pois mas o problema é que realmente eu sempre pensei e nós todos também chegámos a essa conclusão porque já falámos nisso em edições anteriores é que nós achávamos que a streak do Undertaker iria ser alguma coisa como é que eu ia dizer sagrada que não ia ser destruída porque realmente ia ser algo de único é que é por aquilo que existe agora feito com a streak nada é garantido e isso não quer dizer que seja uma coisa boa porque não é com isso que se vai criar mais interesse não vai ser é destruir um legado é que nós percebemos que é que se andou mais de duas décadas a construir um legado pode destruir daquela maneira estúpida exatamente aquilo não trouxe retorno nenhum nem interesse nenhum foi um momento de choque mas um momento de choque que não rentabiliza nada nada tem até nojo as pessoas até fogem porque não estão se calhar para viver ou reviver um evento quando vir uma figura ou um personagem ser criado com tanta reverência e respeito que depois é desrespeitado quer se queira ou não ou aceita ou não daquela forma foi isso que se passou aqui o César quer dizer aqui uma coisa até porque no final de contas ninguém se lembra da maioria dos 21 com que ele ganhou mas ninguém se vai esquecer com que ele ganhou exatamente esse é um ponto perfeitamente pertinente e pungente para esta realidade pós-Lesnar e pós-streak em que nos encontramos mas isso é um ponto concluído aliás há uma coisa muito engraçada só de dizer esse ponto no Wrestlemania em que o Undertaker vai com o T.C. o Cobra White muita malta diz que foi à Wrestlemania para ver o Undertaker exatamente isto tem sido mas supostamente tínhamos o Sting que tínhamos aquela não continuam a ir por causa do Undertaker mas o Undertaker vai estar lá exatamente pode ser a última vez e eu quero ver mas essa é a minha filosofia por trás das minhas idas à Wrestlemania eu tive por amor de Deus não é que me esteja aqui a fazer de vítima já vi mais Wrestlemanias do que muita gente terá tido a sorte de ver mas eu vi 5 Wrestlemanias consecutivas desde a 21 até a 25 1, 2, 3, 4, 5 houve ali uns momentos de intervalo em que eu não conseguia ir mas para a 28 foi-me anunciado the end of an era logo à partida eu já sabia que isto ia acontecer eu tenho que ir nem que seja a última eu tenho que ir e depois vêm a descobrir por hora que se segue ah não o Undertaker afinal ainda vai lutar está bem então eu tenho que ir outra vez claro que o dinheiro não dá para tudo 30 e 31 eu fiquei por cá para a 32 eu não sei se vai ser a última ou não mas eu vou sempre com esta filosofia eu nem que seja a última vez eu tenho que ir eu sou fã a esse ponto e tenho possibilidade a esse ponto eu tenho que ir essas partes que eu estive a ler como é que foi esta história que é muita mal só para ver o Undertaker os outros combates era o que vinha disse senhor ok mas é o Undertaker era o respeito nós temos mais respeito por ele por quem está à frente da empresa exato porque toda a gente estava escritas e tu estavas lá não lembro eu acordei até da noite a ver a tua o Undertaker por ele o what? exatamente fica chocadíssimo não pode ser foi o perfeito intervalo entre estar com a minha namorada estar lado a lado cadeira a cadeira cadeiras por exemplo da própria Wrestlemania tinha sido Wrestlemania 29 já ia contar aqui a história com a antiga toda mas eu estava perfeitamente estava ao lado dela e estávamos descontraidamente a ver o combate do Brock Lesnar e do Undertaker eu fui buscar a Piz e fui buscar a Cola tínhamos ali o Stamina todo como fazemos aqui nas nossas festas nos pay-per-views e fui entre dar uma mordida uma dentada uma Piz e não sei o que virei-me assim depois volta a ver a repetição mas esta gente está parva dos cornos ou o que meu fiquei estúpido e António continua estúpido repontando ao que estavas a dizer pelo facto disto ter acontecido é uma normalidade é nunca devia ter acontecido ponto final dêem a volta de caderem à questão nunca devia ter acontecido não eu acho que não isto é um capítulo para mim na história do wrestling é um capítulo negro é um capítulo negro completamente exatamente exatamente por isso o que eu também quero aqui levantar aqui como dúvida mas primeiro quero passar aqui aos nossos amigos o Gil Sanches diz aqui sou fã do personagem Lesnar mas o Taker simplesmente é um icon um mito e uma lenda pronto e concordo completamente contigo Gil Sanches e aqui o único cenário que eu quero colocar é para o ano eu acho que ouvir trovoadas a sério lá fora epá isto o timing é perfeito estou mesmo ouvindo trovoadas lá fora bom se isto acabar do momento para o outro já sabem o que é que foi por razões evidentes não é para o Undertaker é pela falta de eletricidade por isso o que eu quero perguntar aqui e estamos aqui nos últimos minutos que esta malta já quer começar a ver o kick-off cenários para o próximo WrestleMania quem é que vai enfrentar o Undertaker no WrestleMania 32 em Dallas, Texas eu vou começar por hoje espero que hoje não era para aqui nenhuma esparrela parva para aqui estantar gostava de ver o Taker acabar em alta no Texas e já disse isto várias vezes o estado de Natal dele gostava temos várias pessoas o Triple H já falei que elas também vamos tirar uma senha será o Sting ok gosto pois eu também gostava dizer uma coisa de giro hoje como não estou muito a fé nisso e eu não sou pessoa de ter fé em muita coisa não sei eu também tinha uma senha para o Sting mas gostava de me de se apreender gostava de partir um bocadinho da tua escola de pensamento sim algo algo mais não consigo ver agora o John Cena que está Algures está mesmo escondido lá atrás está mesmo ali aqui e este era o nome que eu tinha em mente para enfrentar Undertaker aliás eu teria em mente para enfrentar Undertaker face a uma possível e ameaçada ameaçada o término de Streak que é uma alta ficasse com Streak e o Johnson opa era instant heal era heal em pó era só meter o leite e misturar está feito era ir ao micro e ver estalar António António aqui o Sr. Cesar disse muito bem e eu também corro bora que este ponto de vista Undertaker contra Johnson e no WrestleMania e lembremos que o Undertaker neste momento já não tem nada a perder senão o orgulho de uma horrível e vexamosa derrota contra um John Cena mas como não acreditamos que isto aconteça diz-me tudo para mim eu preferia outra coisa eu preferia o de combate ok porque também não estou a ver o Johnson nem querer perder o mal ao Salmanio não estou a ver sinceramente não estou a ver eu acho que o Undertaker pode sair mas se calhar eu preferia preferia com outra Superstar que realmente também fosse interessante o Johnson eu acho que é interessante mas não estou a ver não me cheira não me está a cheirar não está a pontar para aí no papel é potente isso é mas mesmo mesmo querer ver para o último combate mas mesmo o último combate a sério do Undertaker preferia que não fosse com o John Cena sinceramente eu não me opunha porque acho que faz algum sentido o Undertaker Cesar enfrentar o John Cena no último combate da sua carreira na WrestleMania tendo em conta que o John Cena tem vindo a representar e de modo bem visível e ilustroso a WLR na última década mais de década portanto acho que faria sentido se há combate que faria sentido nesse aspecto era o final de uma carreira com alguém que ajudou a estabelecer e ajudou a manter para que essa carreira acontecesse exatamente fazia totalmente sentido acho que era eu tenho parte de atividade acho que era era ali a cereja do do topo do bom exatamente se não fosse um bolo eu quero fazer um queque tu queres a cereja se não te coloquei tu queres a cereja muito bem meus amigos nós estamos aqui de saída eu desde já peço imensa desculpa se o tom o balanço geral aqui do nosso discurso não foi sendo o mais otimista e positivo possível mas dadas as circunstâncias eu penso que se compreenda António aqui o facto de andarmos um bocadinho desanimados com isto porque realmente também não nos dão razão para mais e nós apreciando isto na qualidade de fãs e analisando sobre esse prisma quer dizer o que é que nós vamos estar a dizer se não a nossa opinião verdadeira sentida sincera e pronto estás um bocadinho desanimado se não der em qualidade eu digo que é bom agora se estão a dar porcaria tenho que dizer que é mal isso é o mais é o mais elementar porque também é assim a gente vir para aqui fazer conta que aquilo é a melhor coisa do mundo para isso estão lá os gais da própria da Buda a gritar de forma histérica há coisas estúpidas e a querer nos fazer acreditar que realmente aquilo é muito bom isso é só normal isso é normal que siga isso agora eu eu não nós fazemos gosto tem que fazer aqui o SNP e com aquilo que vocês veem ter esta temática ser sempre alusiva e cumprir o espírito da coisa mas no meio desta cor que aqui se projeta também sentimos cá por dentro um certo desânimo que as coisas também sejam como são tentamos é que a coisa seja o mais atenuada possível mas nunca deixando de enfrentar as evidências não há volta a dar a realidade está aí à nossa frente a gente não pode estar a dizer que aquilo a perspectiva é boa porque não é eles que nos surpreendam obviamente com aquilo que há podem surpreender mas será assim nada assim distanteante mas podem surpreender mas o que nós queremos é ver daqui para a frente pelo menos daqui para a frente que há aqui um mudar de mentalidade relativamente àquilo que querem dar aos fãs porque se querem ter fãs a ver a programação tem que oferecer o conteúdo com qualidade e tem todas as todas as ferramentas para fazer isso se não fazem acho que é porque não querem eles estão nós profissionais em todos os sentidos para meterem isso de pé exatamente por isso meus amigos nós estamos então aqui de saída do Sunday Night Pay Per View e vamos passar então aqui ao fecho e assim meus amigos estamos aqui de saída do Sunday Night Pay Per View o que tentamos fazer sempre com o máximo de entusiasmo possível hoje não foi exceção à regra e também tentámos estar cá aqui a cumprir e realmente a dar um bocadinho deste ânimo e muita gente durante este dia tem perguntado depois do feedback em que fizemos o passatempo Matel quando é que nós vamos oferecer estes bonequinhos e estes palcos vamos retirar aqui do saquinho vocês não se animem não é para já isto é o tease isto é o tease para amanhã mas nós vamos ter aqui para oferecer muitas coisinhas boas esta por acaso não vou oferecer esta fica para mim não falta aqui um boneco mas pronto isto é só para vos mostrar para vos abrir o apetite do que é que terão aqui está a trovejar e bem e o Undertaker vai haver merda hoje ó com caneco bom mas temos aqui futuramente vamos ter aqui um Stone Cold Steve Austin vamos ter aqui já amanhã Dolph Ziggler vamos ter aqui um Dean Ambrose Bray Wyatt não sei não há eu sei que realmente nós tentámos dar o Bray Wyatt mas a Mattel não possibilitou não tem para oferta mas a figura está a giro está muito a giro está brutal está brutal e temos aqui este belíssimo palco enorme sobre o qual eu vou fazer um unboxing agora nesta semana que vem é um palco que tem até duas faces tem a face a palco que vocês veem não é e depois também tem a face mais ou menos de bastidores aqui com a imagem imprimida da parte técnica e tudo portanto vai sair aqui uma coisa engraçada vou-me divertir um bocadinho com isto a fazer o unboxing para vocês verem e para quem me pergunta e com toda a razão quando é que vocês vão anunciar os resultados do passatempo nós vamos anunciar amanhã no Monday Night Live esperando que haja conteúdo para falar naturalmente depois de hoje vamos fazer um sorteio sobre as respostas certas não vale a pena estar indo enviar 120 e-mails da mesma pessoa porque não é a quantidade de e-mails que vai importar especialmente se forem todos com uma resposta e se depois também se não fossem era um bocadinho disfunção um bocadinho para a psicológica não vale a pena estar insistindo na quantidade de e-mails é um que conta é um participante e nada mais por isso aqueles que responderam à pergunta acertadamente que houve ali um twist e não foi por engano houve um twist que é para ver se a malta estava acordada muitos não estavam pronto os que não estavam não serão considerados mas os que estavam de facto amanhã serão sorteados no Monday Night Live para oferecermos aqui este belíssimo palco e estas figurinhas muito muito boas o Dolph Ziggler então está excepcionalmente bem detalhado está um trabalho muito muito bem feito da parte da matel distribuidora e fabricante das figuras de ação da WWE e eu quero vos mostrar aqui muito rapidamente o pormenor do Dolph Ziggler vocês vejam bem se isto entrar aqui em autofocus a cara do Dolph Ziggler está rigorosamente igual que a Ganda Stahl vocês não estão a ouvir bem mas isto aqui lá fora está a estalar e bem a ver se daqui a pouco tem as janelas bem fechadas por isso meus amigos amanhã então faremos então a distribuição das figuras isto estou-me a borrar de medo com esta travada António vamos embora aqui isto aqui o São Pedro está um bocadinho mal disposto acho que vai haver merda hoje por causa do Brock Lesnar está bom aqui está bom aqui não está a trovejar com caraças oh well por isso César muito obrigado aqui pela presença novamente já há muito tempo que eu não te vi aqui a ver se não desaparece bom nós grandes é um bocadinho difícil desaparecer de facto mas pronto volta a aparecer para o próximo TLS Survivor Series vai ser o próximo não sei bem qual é que é o dia mas depois vou apurar César é um prazer sempre estar aqui este fim de semana foi um grande foi muito bom este fim de semana foi um grande agradecendo aqui aos senhores é pela ajuda que me deu na cobertagem do CTW que vou colocar agora no YouTube do Wrestle on Traduzir durante esta semana por isso fiquem atentos e vou colocar naturalmente a ID do Paul London que o London fez uma ID e anunciar o feedback na Radical eu estou-te contente e também quero agradecer aqui ao Sr. António que o António está agora animou um bocadinho mais já está a anunciar o tempinho do O.O. não é? é pronto é para anunciar o tempinho do O.O. tem que beber mais água vai mas é fazer arroz da Oreus quem que estavas a fazer no outro dia é muito bom é muito bom muito bem para o Sr. António como sempre um prazer ter-te aqui e amanhã voltamos a falar igualmente e vocês divirtam-se aí já sabes tem os guardanapos prontos para quando for o main event que o Zé vai se passar todo com aquilo o Zé o Zé passou-se todo com o anúncio que ia ser este main event deste pay-per-view e por isso quando for o combate ele vai se passar todo também com aquilo guardanapos tampar é do arroz da Oreus muito bem pronto meus amigos vamos então embora já sabem daqui a bocadinho vamos ter isto é com cada relâmpago não sei se vocês veem bem os brilhos mas pronto daqui a bocadinho vamos ter os bites se a eletricidade não for abaixo entretanto e depois de cada combate uau holy shit está quase a passar da meia-noite já posso por isso daqui a bocadinho voltamos a falar e quem não nos virou hoje ainda nos bites vemos-nos amanhã não só nos bites como também no Monday Night Live por isso fiquem bem bom wrestling e até logo tchau